Então você assume que você errou ao ter seduzido a mulher do teu melhor amigo. O Raul perdoou você? Você perdoa ele, Raul? Então, Bate, eu acho que todo mundo tem o direito do perdão. Eu sou um menino que eu vejo o mundo com outros olhos, né? Pode todo mundo querer criticar, falar o que quiser, mas eu não guardo mágoa no meu coração, tanto que eu perdoei a Tainá e hoje eu perdoei o Fernando. E eu coloquei na minha cabeça que se for pra você ficar guardando mágoa do ser humano, não compensa, porque eu não consigo guardar mágoa dos outros. Naquela hora eu falei, falei, briguei, briguei. Com razão? Com razão, porque eu queria a minha filha. Eu também queria que a Tainá viesse embora, porque a família estava desesperada, a família estava preocupada. Sei que você também não sabia qual era a verdadeira história. É, porque pra mim eles iam pra Castilho. Daí o bundão do Fernando catou e fugiu. Ficou com medo. Aí, quando eu chego lá, não tá lá. Aí uma pessoa fala uma coisa, uma pessoa fala outra. A cabeça do ser humano fica como? Fica transtornada. Eu fiquei bravo, fiquei chateado demais. Só que hoje, eu coloquei na minha cabeça que o ser humano merece uma segunda chance e merece o perdão. Tanto que eu dei a segunda chance pra Tainá, mas infelizmente não deu certo. Mas vem cá, e você se separou da Tainá faz quanto tempo? Ah, umas quatro semanas, três semanas, eu acho. Vocês não estão mais juntos, inclusive já estão tratando na justiça do divórcio e da pensão, é verdade? Isso. Já conversei com o doutor Guastelli, que sempre me acompanhou desde o começo. A gente vai fazer certinho lá. Não vou tomar a Sofia dela. Eu só quero ter o direito de pai, que eu tenho esse direito, de estar vendo a minha filha. Estar indo lá, visitando. Porque eu, eu não tô abandonando a minha filha. Eu tô indo trabalhar. A gente vai com esse programa que vai bombar, que é Clube do Batidão. Que vai, nossa, se Deus quiser, vai estourar em todo o Brasil. E eu tô aqui hoje, focado. Porque eu quero dar uma vida pra minha filha. Agora, Raul, por que você terminou com a Tainá? Se você brigou tanto por ela? Foi assim. Antes de tudo acontecer, a gente já tinha, querendo ou não, uma relação meio abalada, assim. Tipo, brigava muito, discutia, por coisa boba. Sei que muitas das vezes eu errei, eu assumo, eu sou homem, eu assumo, eu errei. Mas muitas das vezes, ela não se colocava no papel de mulher. E muitas coisas ela fazia infantis. E quando ela voltou, eu olhei pra ela, eu olhei pra minha filha, aí eu pensei, é um momento de parar, vamos tocar a nossa vida. Eu quero ficar perto da minha filha. Eu sou um pai que eu corri atrás, eu quero estar do lado da minha filha. Só que ali a gente foi vivendo e tal, eu desempregado, fiquei bastante tempo desempregado. Agradeço muito o meu sogro que, se não fosse ele ter ajudado eu e a Tainá, a gente tinha passado dificuldade. Eu corri atrás, arrumei um emprego, não dava certo. Portanto, que as vezes a gente ia pedir um emprego, a pessoa olhava pra minha cara e tirava sarro, dava risada. Ah, aquele moleque ali é o corno lá da Record, não vou entregar ele não, ele vai vir aqui pra quê? Ah, meus clientes vão ficar olhando pra ele e vão falar, ah, não é aquele moleque lá? Aí as pessoas te chamam de corno e você acha que vai resolver isso se juntando com o homem que saiu com a sua esposa? Olha, cada um pode pensar do jeito que quiser, mas eu tô aqui e eu perdoei o Nando e tô com a minha cabeça focada em dar um futuro pra minha filha. Tô aqui pra, sei que vai ter muitas críticas, eu sei, mas eu não vou ligar pras críticas, eu não vou ligar pra o que o povo falar. Eu tô focado, eu tô motivado e eu não vou desistir do meu sonho. Estão perguntando aqui, olha, no Instagram, Dri Carvalho, Bate, isso daí na verdade era um triângulo amoroso. Não. Era ou Raul? Não. Perto, é, o que eu via, o Nando sempre foi como um irmão pra mim, isso eu falei aqui, ao vivo, pra todo mundo naquele dia, todo mundo, você perguntou e eu falei, confiava muito nele, é como um irmão pra mim. Tudo que eu ia fazer, eu falava, ô Nando, tal, tal, vamos assim, assim, assado. Pra mim, ele respeitava a minha mulher, tipo, ah, é mulher do meu amigo, vou respeitar assim, assim, assado. Eu não via isso, que ele queria se aproximar da minha mulher, ou no caso que foi, embora junto. Eu não via isso, eu via que ele queria, tipo, quando eu tava viajando, ele falava, ah, eu tô dando leite pra Sofia aqui, tô dando isso, tô dando aquilo. Eu via isso como ele tava me ajudando. Entendi. Bom, vocês estão juntos hoje, por qual razão? Eu já entendi que vocês vão fazer um programa de televisão, né? Mas vocês também são uma dupla sertaneja? Agora ou não? Não, não, Bate, não. A Mariana que me falou que vocês vão fazer uma dupla. E a gente pode ser ainda, futuramente, né? O Raul, entrando na escola, ele já canta legal, ele fazendo segunda voz, né? A gente pode ser sim, futuramente sim. Ou eu com o Raul, ou eu com o Marcio Moraes, que é o outro apresentador do programa. Hoje nós temos um programa independente, que é o Clube do Batidão. É um programa muito legal, de plateia, com vários quadros bacanas, Bate. Dia de Cinderela, onde a gente vai ajudar meninas carentes. Meu pai precisa de um emprego, a gente vai arrumar emprego para alguns pais que estão há muito tempo sem trabalhar. Criança alegre. Criança alegre, aniversário de crianças carentes na periferia, que nunca tiveram uma festa. Isso através de patrocinadores, de ajuda e da nossa produção trabalhando. E ele vai passar em várias regiões, inclusive, nós estamos em contato com a Record na Bahia, porque como é um programa independente, ele pode passar em uma emissora em uma cidade, em outra emissora em outra, em horários distintos. E cada um tem o seu patrocínio, o seu break, né? Eu já entendi. Então nós vamos apresentar junto esse programa lá, eu, ele e o Márcio Moraes. Ok, eu desejo boa sorte a vocês, né? Eu não sou ninguém para julgar a vida dos outros. Eu só estranhei o vídeo, porque eram rivais até dezembro e agora são melhores amigos desde criança. Bate, eu... Eu sabia que ia dar uma repercussão. Porque, primeiramente, eu fiquei muito, eu não nego. Se eu, naquele dia, eu visse o Fernando, ele ia tomar uma surra que ele nunca ia esquecer na vida dele. Mas hoje eu estou aqui calmo, graças a Deus eu vou na igreja. A minha avó, que é uma mulher maravilhosa, a minha mãe, que é uma mulher... Nossa, é minha rainha. Sempre me aconselhou a não guardar a mágoa dos outros. Tanto que eu conversei com a minha mãe hoje, eu contei para ela, porque ela falou, Raul, o que eu estou vendo aqui? É palhaçado ou é fake news? Eu falei, não, mãe. Eu catei, liguei para ela, contei para ela. Tanto que a minha mãe, no primeiro instante, a minha mãe falou para mim, esquece que você tem mãe, que não sei o quê. Eu sei que toda mãe ficaria chateada, ficaria brava naquele ato. Só que ela catou, ela voltou atrás, ela falou para mim, ó, meu filho, você não é criança, você já tem 20 anos, se é isso que você quer para você, siga em frente, porque você vai ter o apoio da sua família. Ô, Bate. Oi. É, então, nossos projetos vão além, né, nós queremos escrever um livro, né, se a Tainá consentir, né, da gente escrever um livro dessa história toda, o que eu passei lá na estrada e o que ele passava aqui, e se for da vontade de Deus esse livro virar um filme, o Raul falou que o Bate vai ser ele que vai representar você. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.